Então o Manuel Vitor é o personagem dessa segunda-feira, pra gente saber um pouquinho dessa tua carreira, a galera inclusive de casa pode mandar mensagem pra perguntar ao Manuel. Agora Manuel, conta pra gente como foi esse teu início com o basquete, você começou já no basquete ou de repente seus primeiros passos foram em outro esporte, tem gente que começa no judô, no futebol, como é que foi pra você? Eu sempre morei ali pelo São José, né, 40 São José, e aí nunca fui muito bom de bola, futebol, brincava na rua, arrancava a cabeça dos dedos, mas nunca fui muito bom de bola não, aí desde os meus 14 anos eu tenho esse tamanhão aqui, né, aí que hoje não é tão grande mais, né, mas pra 14 anos era grande, aí alguns colegas disseram Manuel, vai pro basquete, vamos pro basquete, alguns colegas me influenciaram e a gente acabou indo, acabei indo pro basquete com o professor Marcelo lá na ABB, né, e aí nem fui só pra fazer a aula experimental, mas aí depois acabei me apaixonando e aí joguei, joguei paraibano, peguei seleção paraibana, joguei escolares, joguei, joguei, aí até que chega a hora que a gente tem que decidir, né, e aí eu fui pra faculdade e tive que dar uma pausa até que surgiu a oportunidade do basquete Unifacisa, que era um projeto que tinha uma visão mais, já começou com a visão de evoluir o basquete e de chegar a um patamar mais legal, e aí foi que eu pensei, ah, eu vou entrar aí porque aí eu sei que vou continuar treinando e vou evoluir. E aí continuei treinando basquete, voltei a treinar basquete e aí já com uma visão diferente, né, já era com estrutura de academia, já tentando visar, chegar ao profissional, mas nunca saí daqui, né, mas o basquete Unifacisa me levou pra lugares que eu nunca achei que eu ia, eu joguei campeonato internacional do, eu fiz o American Games, joguei dois jubes, né, então foi minha carreira, eu digo que eu sou um privilegiado, porque eu joguei sempre com amigos, né, sempre com amigos, sempre com pessoas boas, né, o professor Dudu abraçou a gente, deu muito apoio a gente, e sempre com pessoas boas do meu lado, e joguei num bom nível, conheci vários bons atletas que me ajudaram bastante, como professor, como o Peru, como o Paulo Nery, que orientavam a gente, que já tinham uma vivência de alto nível que a gente não tinha, então com certeza foram pessoas que nos ajudaram, e o professor Dudu foi quem deu esse alavanca, né, depois ele disse assim, Manu, você vai ter que tomar uma hora, você vai ter que tomar uma decisão na sua vida, então pense o que você quer, escolha e não se arrependa. E aí eu disse, professor, agora tá na hora de eu assumir como educador físico, vou pra essa área, terminei meu curso, e aí ele foi abrindo as portas, né, me colocou no NBA School, acreditou no meu trabalho, que eu já trabalhava com criança, e comecei naquela turminha que ninguém gosta muito, que é de 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos, e aí fui crescendo, fui crescendo, consegui chegar, hoje trabalho em 5 instituições na cidade, todas com basquete, no IPEM, na escola IPEM, com basquete pra criança, na Lurdinas, com basquete e já com competição também, no Campeste, que é visando a competição, na ABB, que é escolinha, e na FACISA, que também a gente trabalha com a escolinha e ajuda no profissional. Rapaz, o cara parece o Július, o pai do Cris, né, tá cheio de emprego, que bom, que beleza. E tamo aí, aí tem a minha esposa, que é árvore de basquete internacional, e tudo é voltado pro basquete lá em casa. Fala o nome dela aí pra galera. Minha esposa Thaís, tá em casa me assistindo, tudo lá em casa é basquete, tema de casamento é basquete, tema de aniversário é basquete, lá em casa tudo é basquete, a gente respira basquete. Agora já que tem alguma pergunta pra você fazer com o Manuel aí. É, Manuel, quando você começou a sua carreira como atleta, assim, você vislumbrava hoje, tá no patamar que tá hoje, tá como treinador, ter participado de uma equipe profissional, ou você ainda não conseguia enxergar que poderia acontecer tudo isso? É, professor Joaquim, eu sempre acredito nos sonhos, né, eu sempre sonhei, eu acredito que cada criança que tá em casa, que sai pra jogar basquete, ela tem que sonhar em ser um jogador, ele tem que ver, e a gente ter o basquete no Facisa ajuda muito isso, então eu sempre sonhei, mas sabia das dificuldades, então eu nunca deixei de estudar, nunca parei de estudar, minha família também me apoiava muito, não deixava eu parar de estudar, apoiava os treinos e apoiava o estudo, um é seguir do outro, então eu sempre sonhei, como eu acredito que toda criança tem que sonhar, e hoje como treinador eu sonho, um dia ser treinador do NBB, ser um treinador, quem sabe, da ONU Facisa, ser um treinador, mas sempre com o pé no chão, sempre sabendo que você tem que estudar, você tem que estudar, eu estudo bastante basquete, tento sempre estar nos treinos do profissional quando preciso, estudo a formação das escolinhas, tento estudar sempre, então isso vem desde o meu, quando eu era atleta, que eu treinava e estudava, e precisava, até hoje, eu acredito que a gente tem que sonhar sim, mas com o pé no chão, sabendo que tem a realidade, existe a realidade. E aí E aí E aí E aí Obrigado.